Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Galera, vamos falar um pouquinho sobre o dia de hoje e a importância que tem nesse processo todo de impeachment, que vai ter uma cobertura extensa de tudo quanto é meio de comunicação. Falar de impeachment com camisa polo, cabelo arrumadinho, acho que não é uma boa ideia, né? Bem galera, mais uma vez, se você mora embaixo de uma pedra, talvez você não saiba que hoje vai ser votado na Câmara dos Deputados o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas ela ainda não vai ficar impedida hoje, caso tudo dê certo, caso a galera contra o governo se dê bem, pra ela realmente sair dali, ainda que provisoriamente o Senado precisa agir. Então hoje a galera, os deputados vão decidir se a parada segue pro Senado ou não. E aí o Senado ainda precisa decidir se vai arquivar ou não todo esse processo aí. E aí se não arquivarem, aí sim ela fica provisoriamente impedida até a votação final, que é quando ela pode ou não se fuder de vez. Tem muita gente que quer Dilma fora do governo, né? Da presidência. A gente pode dizer que a maioria das pessoas do Brasil, por mais que tenha uma galera aí que discorde, que não é a maioria, mas a maioria das pessoas do Brasil tá afim de ver a Dilma longe do Palácio do Planalto, não é? Já que, sei lá, por volta de 10%, entre 9% e 10% da população, só 9% ou entre 9% e 10% da população, considera o governo da mulher realmente bom ou ótimo. O que é meio caos que crazy isso aí, né? Essa é a pior popularidade de um presidente na história do Brasil. Na história! O que tem de acusação contra a Dilma é que ela teria feito merda de crime de responsabilidade aí nas pedaladas fiscais e ela abriu alguns... um crédito sem autorização de quem deveria autorizar. Os tais créditos suplementares, né, que precisam ser aprovados pelo Congresso. Bom, tem uma galera que diz que essa porra não vale pra... pra abrir impeachment, tem uma galera que diz que vale sim, não sei o quê. E, em geral, são os grupos muito extremos, não é? Uma galera que, porra, ou mata ou então, porra, canoniza. Então, assim, é muito complicado esse momento no Brasil. É um dia histórico. Hoje o bagulho vai ficar doido mesmo, tá ligado? A gente vai ver o que vai... Eu quero só ver o que vai acontecer no final do dia de hoje. Que... Bom, há uma expectativa grande pra que ela... Pra que essa votação passe, ou seja, pra que a Dilma se foda. Mas, bom, tem uma galera aí que tá contando com todo o teatro que foi armado nas últimas semanas aí pra tentar manter a Dilma no poder. Entenda-se, compra de votos. Pois é, pois é. Não dá pra chamar de outra coisa, gente. Por mais que você seja petista, o cara, você há de convir comigo. Que o que foi feito nas últimas semanas aí é tentar comprar voto mesmo. Que é oferecer um pedacinho da pizza que é o Brasil pra todo mundo. De forma que nego prometa votar contra o impeachment. Eu não tô dizendo que a oposição também não faz isso. É tudo filha da puta. Quer saber a minha opinião? Essa porra é toda um teatro. Que a gente é só plateia, mané. Na verdade, a gente só escolhe os atores, né? Sabe? Porque assim, o roteiro, a direção, o que vai acontecer, o caralho, isso aí é totalmente alheio à nossa vontade. E a gente literalmente só escolhe os atores. Porque nesse teatro aí, ó, a gente só toma nesse no cu. Porque a porra do ingresso é caro pra caralho. E o espetáculo em si é uma merda. Pelo lado da oposição, na verdade, pelo lado dos governistas contra a oposição, os caras falam que o Eduardo Cunha só aceitou abrir o processo de impeachment por causa de... Vingança. Não é? Bem, eu também vou ficar muito difícil pra quem... Até pra quem, sabe, é contra o governo oposicionista do caralho e não é cego, falar que não é. Porque certamente foi. Com certeza. Claramente. Claramente foi mesmo um ato de vingança. Porque o galera do PT cagou e andou pra tentar parar o processo de... E na impeachment. Mas, sei lá, o conselho de ética quer fuder o Eduardo Cunha porque ele é um filho da puta. Sabe? E aí o PT não fez nada pra parar e ele fala... Ah, é, viado. Vocês não querem fuder meu cu? Então é o seguinte, vou aceitar o processo de impeachment contra a Dilma. Porque foi assim que aconteceu mesmo. Vingança. Mais uma vez, são todos uns filhos da puta. É tudo teatro e a gente que se fode no fim. Bom, então de um lado a gente tem uma presidente que tá fudendo com tudo no Brasil, não é? Vem fudendo sistematicamente há bastante tempo. Por mais galera, ah, mas o governo Lula foi pia, o governo Lula foi isso, o governo Lula foi aquilo. Eram outras épocas onde coisas valiam mais e hoje essas coisas valem muito menos. Então a gente viveu uma prosperidade que era ilusão. Assim, um monte de coisa, um monte de medida foi tomada no Brasil que todo mundo sabia que com o passar do tempo ia chegar na merda que tá hoje. Na verdade nem todo mundo sabia. A galera que tava se beneficiando disso não pensava no, tipo, 10 anos depois. Pensava no que tava acontecendo ali naquele momento. Então todas as bombas que foram plantadas estão sendo colhidas agora e o Brasil inteiro tá se fudendo. É claro que é uma crise e tal, não sei o que. Mas muita coisa foi agravada por conta de medidas que foram tomadas, sabe, alguns anos atrás. E aí chega agora o nego tem que aumentar, tem, né, que aumentar imposto, tem que fazer corte em um lugar que não deveria fazer, tem que, porra. Porra, maluco, tem ministro, tem gente pra carolho trabalhando nessa porra desse governo sustentado por nós. Os caras não produzem nenhuma porra de um grão de arroz, tá ligado? É, bagulho é doido. Mas enfim, vamos voltar pro assunto aqui. Aparentemente a vontade popular é realmente que a Dilma saia do governo por conta de um monte de escândalo que todo mundo sabe, né, cara. Que Petrobras, é Lula e, porra, é nego tentando dar golpe. Porque assim, eles falam que esse bagulho de impeachment é golpe e eu acho o fundamento do impeachment um pouco, é, sabe, bobo. Mas, assim, não tô dizendo que não tem fundamento nenhum, mas eu acho que é meio pobre, sabe. Enfim, é, mas é muito esquisito um governo que tenta imposto, que a gente sabe, né, que o que eu vou falar aqui é o que ela tentou fazer mesmo. Então, tenta colocar o Lula num terceiro mandato, porque ela falou com todas as palavras que ia dar ao Lula os poderes que fossem necessários que ele tivesse pra que ele ajudasse a regueir a parada. Ou seja, o Lula ia governar o bagulho e pegar e chamar um processo de impeachment de golpe. Ou seja, tá todo mundo tentando dar golpe nessa porra aqui. Isso aqui é um toma lá da cá do caralho, mano. É um bagulho doido, entendeu? Porra, é uma ciranda da porra, ninguém sabe o que que faz. Na verdade, todo mundo sabe o que que quer, que é ficar no poder, porque é ficar rico, gente. Veja bem, ninguém quer mais roubar nada, não. Os caras já estão ricos pra caralho, agora eles querem o poder pelo poder. Tanto um lado quanto o outro, todos eles são filhos da puta, certo? Então, o recado que eu tenho pra dar pra vocês de verdade é o seguinte. Não se iludam com o processo de impeachment contra a corrupção, sendo que, sei lá, a maioria dos caras que estão fazendo esse processo andar são corruptos mesmo, porra, acusados, condenados ou réus e o caralho. Todo mundo ali tem o porra do cu sujo, entendeu? Então não acredite nesse papo de salvador da pátria, porque isso é mentira, ok? E uma outra coisa é continuem cobrando. É muito importante, é muito importante não se maravilhar com a queda da Dilma. E esquecer que, ah, foda-se, agora vou viver minha vida aqui, vou jogar meu dota. Não é bem assim. Você tem que continuar de olho e encher o saco desses filhos da puta, entendeu? Não tem esse bagulho da internet aí, você tem que encher o saco da Anatel. Encher o saco deles de maneira que eles fiquem de porra, puto pra cara. Pô, mano, na moral, atende esses arrombados aí, mano. Atende esses filhos da puta aí que estão enchendo o meu saco já. É assim que a gente tem que fazer eles se sentirem, tá entendendo? Porra, o governo lá. Porra, viado, caralho, os caras estão enchendo o meu saco. Mas na moral, tira o CPMF desses filhos da puta aí, mano. A gente se vira de outro jeito aqui. Corta alguns ministros, corta dois ministros aí que já resolve o problema. Ou sei lá, tá ligado? É assim, mano. A gente tem que encher o saco desses caras sem parar. Beleza? Então, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. É claro que é tudo muito mais profundo do que isso aqui. Mas eu tentei, né? A mensagem final foi essa. Beleza? Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o like. É muito importante. Mostra pros coleguinhas. Hoje é um dia muito importante na democracia brasileira. Na verdade, nessa palhaçada que a gente chama de Brasil. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Até a próxima. Vai uma coxinha? Tchau, tchau.